Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim E aí, gostou? Entendi! Olha o que eu faço com o seu violão! Olha o que eu faço! Não tem mozinho, não tem mozinho, não tem mozão! Você não é meu mozão? Você não me ama não? Ô mozão! Eu tô naquele caso de fazer esse violão Eu não quero, mozão! Eu tô apaixonado, como é que faz agora? Eu não sei como é que faz! Louris para Vovor Eu não acredito que você fez isso Com essa voz ainda por cima Para, né? Lucas, mas você é chato, hein? Eu já falei que eu não quero nada com você Para de me ligar! Chocolates pro meu bombonzinho Chocolate, Lucas? Eu odeio chocolate! Pega esse chocolate Nossa, situação Eu gosto de chocolate Se você não gosta de chocolate, eu como Não entendo Não sei por que essas mulheres me chamam de chaco Mania, filho Minha data sem educação Eu sou carinhoso Eu sou bonito Eu sou gostoso Eu sou... Tudo de bom Eu sou até famoso lá no Instagram Com água Que isso, vi? Graça? Eu tomar? Assim, no meio da rua Assim? Eu sei ficar na porta Então... Pode beber mesmo? Não cobre nada, não Não cobre nada, não Não cobre nada, não Não cobre nada, não Gente, é bom Que **** é essa? Tô... Tô... Tô gordo agora E agora... Tô magro Que esse... Que esse velho me deu, cara? Tô vindo bebendo, velho Não para agora Cadê minha barriga, bicho? Eu era mais legal gordinho, mas... Nossa, perdi isso Vamos lá, tchau Vamos lá Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano Pensava em de nada A minha agenda tava disfarçada No lugar de homenagem a mulher Restaurante era acabar É saber de nada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer Mas não tinha meu plano Pensava em de nada A minha agenda tava disfarçada No lugar de homenagem a mulher Restaurante era acabar É saber de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Essa rocha é pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Uh! Vai vendo Uh! É o que eu sou na balada Que o couro tá comendo Uh! Vai vendo Uh! Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar bebendo Uh! Vai vendo Uh! Uh! Postando foto com as gatas Pra você ficar sabendo Uh! Uh! Vai vendo Uh! Vai vendo Uh! Vai vendo Uh! 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 Você achou que eu ia sofrer Uh! Mas não tinha meu plano É saber de nada A minha agenda tava disfarçada Eu agar de homenagem a mulher Restaurante era acabar É saber de nada Foi enganada Comprou essa ilusão Achou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Uh! Vai vendo Uh! É alto ou solto na balada Que o couro tá comendo Uh! Vai vendo Uh! Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar bebendo Uh! Vai vendo Uh! Postando foto com as gatas Pra você ficar sabendo Uh! Vai vendo Uh! Uh! Esse arrocha pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Uh! Uh! Vai vendo Uh! Eu tô solto na balada Que o couro tá comendo Uh! Uh! Vai vendo Uh! Enquanto você tá em casa Eu tô aqui no bar bebendo Uh! Uh! Vai vendo Uh! Postando foto com as gatas Pra você ficar sabendo Uh! Vai vendo Uh! Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Uh! Uh! Vai vendo 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 Acorda, mozão. Amor, tinha um pesadelo horrível, amor. Eu sonhei que eu tava magro. Eu sonhei que eu tava magro. Como assim, mozão? Como que eu tinha barriga, não tinha nada, amor. Não, mozão. Eu amo você assim. Meu gordinho. Amo muito, meu gordinho. Você gosta mesmo, amor? Muito. Eu não gosto de ser magro, não tinha barriga, não tinha nada. Você é lindo assim, gordinho. Eu amo você assim, mozão. Come, come, come bastante, come. Não vai ser magro, não. Não, não vai ser magro, não. Não, assim. Pode comer toda. Pode comer toda. Comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solida. Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Real tão solto na balada que o coro tá comendo. Vai vendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando o foco com as ganas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Esse é a rocha pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Oi, fofuxo. Poxa, cadê você? Tô te ligando já faz três semanas. Tô com saudades, viu? Oi, meu beijão. Poxa. Leia pro nosso combinado. Eu ligo pra você, você liga pra mim. Eu amei. A sua música, ela não sai da minha cabeça. Já sei até nova. Uh, vai vendo. Uh, vai vendo. Meniga, tá? Tô morrendo o salário de você. Beijo. Tchutucão, desculpa. Se for com você, eu tenho que comer chocolate. Me atende, pai. Tô com saudade. Oi, Lucas. Sou eu. Me atende? Tô com saudade. Tchutucão, desculpa. Tchutucão, desculpa. Tchutucão, desculpa. Tchutucão, desculpa. Legenda Adriana Zanotto